Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje a gente vai embalar as primeiras encomendas com a embalagem nova e gente, eu tô super ansiosa pra vocês verem esse resultado, ficou muito legal espero muito que vocês gostem e também pra avisar vocês que minha loja da Shopee já tá disponível não estou mais de férias porque pra quem não sabe eu estava doente, né? mas já tô melhor gente, graças a Deus vocês já podem tá comprando na Shopee e também no meu site oficial do Mejudo da Barbie, tá? eu tô muito feliz gente, tô muito grata de poder voltar aqui, poder trazer conteúdos pra vocês nesse vídeo específico eu vou embalar duas encomendas com vocês gente, por falta de uma teve duas e as duas são de coisas assim maravilhosas é cheia gente, muita, muita coisa, muito colar, muita pulseira enfim, eu quero que vocês vejam tudo detalhadamente nesse vídeo então fica até o final pra você ver o resultado ambas as duas encomendas ganharam brinde, tá? então aí vocês vão ver que as duas vão ganhar o brinquinho que é acima de 50 reais foram encomendas, se eu não me engano, de 80 e pouco cada uma bastante, né gente? tô bem, sim, fiquei boba, né? enfim, é isso então galera então se você quer ver como ficou, quer ver o resultado de tudo isso então fica até o final do vídeo pra gente acompanhar tudo juntos então bora! bom galera, então vamos lá começar a montando essa caixinha enquanto eu vou montando vou falar pra vocês de quem é essa encomenda maravilhosa bom, essa encomenda é da Morgana Ischerer Ischerer, Ischerer, não sei falar o nome galera mas a Morgana, gente, ela pede demais na loja em ambas as lojas, tanto lá dos kits e assim, a gente vai embalar essa encomenda dela com muito carinho, né? essa encomenda vai lá pra Portão Rio Grande do Sul, galera olha só que demais gente, agora, como vocês viram, eu deixei, gente todos os papel seda dobradinho já aí eu só retiro e aí vou arrumando, né? conforme o tamanho da caixinha mas gente, fazer isso me facilitou de um jeito vocês não tem noção eu amei fazer isso eu, nossa, já vou fazer isso com todo o resto dos papéis de seda, né? agora vamos lá ver todos os acessórios que ela pediu começando então pela pulseira básica olha que linda, gente ela pediu também a pulseira Kat, ou Kate, né? o colar Mila olha que brilho deste colar, galera esse aí, nossa, é um dos meus favoritos o colar Annelie olha só que coisa linda, gente nossa senhora pediu também o colar Blair Cristal esses aí, gente, é um dos mais vendidos da loja, tá? todo mundo gosta ele tem uma estrelinha no meio e por último, mas não menos importante ela pediu também o colar Blue Star que é também um dos mais vendidos da loja bom, galera pra essa encomenda a tag nova que a gente vai estar utilizando é essa daí de borboleta, gente pra colocar as pulseiras peguei também um saquinho de organza pra colocar os colares porque os colares, geralmente, eu vou colocar agora no saquinho de organza por eles serem maiores, né, galera? vocês vão ver aí que eu vou pôr de dois em dois no saquinho porque ele é meio grandinho até e ele cabe, né? olha pra vocês verem, gente e assim facilita a pessoa na hora que chegar na casa dela ao invés de deixar o colar jogado ela coloca assim dentro do saquinho deixa dentro do saquinho mesmo fica até organizado, né, galera? olha, gente, tô colocando aí o outro mas esse daí também aí, gente, o que acontece? nessa encomenda não teve nenhum colar de corrente mas na outra, meus amor teve tanto que vocês vão ver misericórdia ó, gente, colocando aí olha só que coisa linda, gente a pulseira combinando com a tag ai, meu Deus do céu colocando dentro do saquinho pra chegar organizado, né, gente? olha só que coisa mais linda e essa borboleta no fundo nossa, deu tchã olha aí, gente, que gracinha aí agora a gente vai pra segunda pulseira pulseira ó, gente, que coisa mais linda bom que essa pulseira básica ela combina com tudo, né, gente? porque é preto ai, meu fone espécie batendo na tela preto combina com tudo, né, galera? então, olha aí essa pulseira básica que é maravilhosa e tem um brilho muito lindo também, tá, gente? essa miçanguinha é com brilho ela é brilhosa e vamos fechando todas as miçanguinhas embaladas então agora vamos organizar tudinho dentro da caixinha começando aí, ó pelas pulseiras gente, olha que linda que fica a tag junto com a tag a tag junto com a tag a tag junto com o papel seda gente, que coisa mais linda a balinha, gente essa balinha tem sabor novo, tá? esses adesivos, gente olha isso aí que coisa mais linda no outro, da outra encomenda vocês vão conseguir ver melhor gente, eu fiquei encantada por esses adesivos e eles vão combinar super com a embalagem com a logo nossa, com tudo, tudo, tudo ai, gente a tag de cujo da sua peça ai, gente lá naquele tour eu mostrei pra vocês que tá escrito se vocês no caso não conseguiram ler, né? aí vamos fechando o papel seda ai, gente aí, galera eu não eu não tô utilizando ainda esse tamanho de logo, né? e o do adesivo só que eu coloquei já que a gente tá fazendo vídeo, né? mas aqui ainda meu pequenininho ainda tem bastante, gente mas olha que lindo que ficou o adesivo grande eu só vou usar assim agora, gente esse grandão ele destacou bem mais e ficou muito mais bonito, gente olha só que coisa linda e aí, como eu falei vão ganhar brinde, tá, galera? porque ambas as encomendas foram acima de 50 reais e por último pra finalizar o Oba! seu pedido chegou olha só que coisa linda, galera e bora fechar essa caixinha agora partiu para a segunda encomenda, galera vou falar pra vocês de quem é essa encomenda aqui essa encomenda é da Glaucia Maria Benevides da Silva olha só que nome enorme, galera e essa encomenda vai lá para Cáceres Mato Grosso olha pra onde vai, gente muito longe nossa senhora eu tô muito feliz bora embalar essa encomenda com muito carinho e também com todas as coisas novas da loja, né? novas tags nova embalagem e novos adesivos, né, galera? vamos lá que eu tô muito ansiosa passando perfuminho, galera porque é essencial vai deixar a encomenda super cheirosa vai chegar na casa do cliente com um cheirinho diferente e único, tá? ai, eu amo passar perfume gente, toda vez eu fico cheirando um cheiro tão bom que, nossa senhora bora conhecer os acessórios, então ela pediu também uma pulseira Kate ou Kat o colar Lua maravilhoso o fone de trap Rosela, né, gente? que esse daí é minha amada nossa, meu favorito ela pediu também uma choker Corações, gente olha que coisa linda de aço e, obviamente, pra combinar ela também pediu uma pulseira Corações e, por último a corrente azura, né, gente? é super vendida na loja bora lá começar a encaixar tudinho nas tags vou começar, gente com a pulseira que vocês já sabem como que é os colares também, gente mesma coisa vou colocar no saquinho de organza a pulseirinha vai na tagzinha gente, essa pulseira Kate você só encontra lá no site tá? do Biju da Barbie não tem na Shop disponível ainda assim como outros acessórios também que ainda não tem porque eu deixei exclusivos do site tá? mas quem sabe em breve pode ser que eu adicione sim lá na Shopee tá? mas por enquanto é só no site pra quem quiser tá garantindo e eu acho ela maravilhosa, né? bom, o colar lua eu vou colocar dentro do saquinho de organza né, galera pra ficar organizadinho bonitinho e aí, mores o fone strap eu tenho um saquinho que é um pouco maior tá vendo? quase do tamanho eu queria ter feito uma tagzinha pro fone strap gente, eu tô quase fazendo vocês acreditam? porque pra mim ele fica muito desorganizado então eu tô pensando seriamente nisso, tá? vou fazer uma tagzinha pra ele também mas vamos ver, né? quem sabe? olha aí, gente tá vendo? e também pra não amassar por isso que eu deixei um pouquinho maior sabe? o saquinho gente, agora que eu tava mais ansiosa pra mostrar pra vocês que é as correntes gente, olha esse aí a tagzinha de corrente gente eu corto no cantinho vocês vão entender porquê, né? mas que você até imagina, né? é pra colocar as correntes e elas não ficarem andando sabe? aí eu corto no cantinho na bordinha, gente de todas as tags ó, gente terminando de cortar essas bordinhas pra ficar tudo organizadinho prontinho, gente ó, finalizado aí agora a gente vai começar encaixando então primeiro a azura, gente olha que maravilhosa colocando no cantinho e ela fica assim, gente ó, que coisa linda eu fiz essa vibe meio planeta meio lua não dá pra entender muito mas é algo assim mas ficou legal, né? aí eu amei, gente ficou parecidíssimo com a logo com o logo olha aí, gente encaixando ai, gente fiquei tão feliz ficou muito linda as tags ficou do jeitinho que eu imaginei eu nem sabia que ia dar tão certo assim aí vamos para o segundo que é o colar de corações e ele também fica super fofo na tagzinha, gente olha que gracinha ai, meu Deus eu fico encantada por coisa boba, gente mas olha isso e o saquinho, gente ele é opcional, tá? se vocês quiserem estar usando para a loja de vocês e tal eu utilizo porque fica mais organizado e também fica uma coisa mais profissional, né, gente? não sei se vocês entendem muito bem o que eu quero dizer mas eu acho que fica mais organizado, né? e bem profissional só que, né, gente a gente sabe que o saquinho não faz tão bem para a natureza, né? e uma seguidora uma vez disse, gente que é reutilizável só que eu não sei se saquinho assim é reutilizado, sabe? então eu não tenho certeza assim mas é bom evitar, né, galera? aí vamos colocar aí também, ó esse aí fica menorzinho por ser a pulseira, né, gente? mas ele tem que ir na tag também porque senão chega tudo embolado então tem que pôr na tagzinha também aí agora eu vou passando fitinha, gente porque não cola só o negócio por causa da corrente então eu passo fitinha atrás tá vendo, ó? como eu tô fazendo em todos passando fita em todos todos, gente pra não ocorrer de sair no meio do caminho, né? e aí vai que a corrente o colorzinho saia do lugar, né? então, né, galera? bora evitar passando mais fitinha pra ficar mais ainda fixado bom, prontinho todas as correntes colocadas, gente olha que gracinha agora vamos lá, então encaixar todas essas pecinhas dentro da caixinha olha aí, gente que linda que fica essa tag perto da papel seda tudo combinando, gente ai, meu Deus era meu sonho e vocês não têm noção olha aí, gente tudo organizadinho chega na casa do cliente cheiroso bonito nossa, gente ai, isso é uma maior conquista pra mim, né? colocando o front strap o colar colocando tudo sempre organizado, né, gente? se chega bagunçado obviamente não é a culpa minha, né? vocês sabem então eu sempre coloco do jeitinho mais organizado a tagzinha, gente essa tag minha favorita cuide da sua peça antes, né? obviamente eu coloco o adesivo gente, dessa vez eu escolhi uma cor diferente aquele lá foi azuis daí foi o marrom e olha, gente dá pra ver bem certinho agora ó, primeiro a balinha e olha isso, gente esses adesivos é uma lua de flores, né? e a borboleta, gente ai, nossa isso daí eu fiquei encantada aí eu tirei gente, eu pausei pra tirar foto pra capa, né? mas ó encaixei o cuide da sua peça os adesivinhos a balinha tá embaixo da tag e aí agora bora dobrar tudo bonitinho aliás, né? é só organizar porque eu já deixo tudo dobradinho né? como vocês viram olha aí, gente ai, facilitou bem mais isso viu, gente? fica tudo bem bonitinho bora agora colocar o adesivo da logo gente, grandão ai, que adesivo lindo meu Deus tô encantada por esse adesivo gente do céu olha o tamanho ai, gente do céu eu sou doida, né? gente, hoje a minha rua tá um fervo e é cachorro latino pra todo lado então praticamente a gravação inteira foi cachorro latino mas não tem como evitar, né, galera? e é isso, gente olha só que coisa linda que ficou e ela ganhou o brindezinho também acima de 50 reais ganha o brinde, galera e olha aí a tagzinha de Oba seu pedido chegou ai, gente guardem com carinho, viu? porque deu um trabalho dói que eu vou falar pra vocês, viu? bom, galera é isso você gostou? se você gostou deixa muito like que vai me ajudar bastante no fim eu colo a etiqueta mas não mostrei, tá, gente? é isso beijinho bom, gente o pedido foi esse o que vocês acharam? vocês gostaram? eu fiquei muito feliz gente, com a nova embalagem obviamente, como eu disse pra vocês naquele vídeo que eu mostrei as tags não é nada profissional, né, gente? até porque foi eu mesma que fiz mas eu queria mudar e deixar tudo igual a logo vocês até viram que o papel seda é idêntico à cor da logo do logo, né? enfim eu tô muito grata muito feliz e ainda mais ainda de conseguir estar mostrando isso pra vocês o resultado e tudo mais, né, galera? então é isso, gente tô muito, 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 muito feliz e se você também gostou deixa seu like aí nesse vídeo que vai me ajudar demais, tá, galera? e é isso, gente ó um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau